O que você tá vendo aí, Marlinho? Livros dos nossos ossos. Livros dos nossos ossos? Eita, eita, o que você tá vendo aí agora? Tudo que tem no nosso corpo. Tudo que tem no nosso corpo? E tá bom esse livro, Marlinho? Pra mim tá. Tá bom? Tá gostando do livro? Tá bom então. Tá bom, então continua aí então. Aham, eu continuo aí vendo. Tipo, olha só. Tá vendo? Tá vendo. Isso aí é tudo faz parte do nosso corpo. Opa! E tá interessante esse livro, Marlinho? Aham, bem interessante. Mas não é de adulto, Marlinho, esse livro? Aham, eu vou te mostrar os textos dos livros que tenho, tá bom? Tá bom então. Eu acho que é um zivo, mas vai mais pra lá, pessoal. Vai pra cá. Aham. Vai mais pra cá, vai mais pra cá. Nossa. Ixi, lembra do que que você achou aí, Marlinho? De dinossauro. De dinossauro? Aham, esse aqui é só pra adulto. Ah, é só pra adulto? E aquele lado dos ossos não era só pra adulto também? Aham, aqui. Ah, aqui é igual, ela só um pouco pra criança, porque não tinha aquelas... Aqui é coisa, aqui é plástico e que tem esses blocos que não é pra criança. Ah, esses que tem o plástico significa que não é pra criança, entende? Aham. Nossa, que melhor. Olha só. A gente já indo, né, Marlinho? Pessoal, olha só que tô assim. Ah, esse é pra criança, né? Tá vendo, pessoal? Esse aqui aí é legal, quer ver? Olha só. Não tá funcionando. Não, não tá funcionando. Tem que tirar isso aqui, né? É, mas aí a mulher vem aqui e brilha com nós. É o seu tio, rapaz. Ah, então acho que é melhor a gente ir, Marlinho. Vamos, vamos. Vamos, tá? Pessoal, e também vou mostrar o resto dos livros. Olha só que tem lá. Ah, lá do outro lado agora? Então fala tchau aqui pro pessoal. Tchau.